Olá, torcedor, torcedora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando aqui nosso pós-jogo do Esportices Blogcast, o podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra, pra gente falar desse pós-jogo da vitória do esporte magrinha, sem convencer, uma vitória bem bem minguada, 1x0 diante do Maguari pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano, resultado que coloca o Leão na vice-liderança do Campeonato com o Malvi Pontigan, 1x0 do que o líder central, mas a liga mais uma vez uma luz de alerta da qualidade do futebol do esporte nesse começo de temporada, tem sido realmente um futebol bem abaixo da expectativa, bem abaixo do que o torcedor rubro-negro esperava aí nesse começo de temporada, a gente vem tendo aí realmente muitas dificuldades aí nesse começo de ano, o time não começa bem, começa preocupando aí o seu torcedor, não pelos resultados em si, mas pela qualidade do futebol que o esporte tem mostrado e hoje realmente foi um segundo tempo que beirou sofrível, né? A gente tem que ser bem realista e dizer isso, que foi absolutamente sofrível a apresentação do esporte, sobretudo no segundo tempo, um tempo muito, muito abaixo, né? Que a gente realmente precisa aqui pontuar algumas coisas. Vou marcar pelo Gustavo Coutinho, né? Numa falha clamorosa do goleiro do Maguari, que tentou no recuo chutar a bola, acabou, tendo o chute abafado pelo Gustavo Coutinho, né? Que mostrou aí seu oportunismo de camisa 9, né? Seu faro de gol e marcou aí o segundo dele no campeonato pernambucano, já é o artilheiro do esporte nesse começo de temporada. temporada. Mas, basicamente, o jogo só foi isso. Teve ali uma chance do Fábio Matheus logo no começo do jogo, no segundo tempo o esporte tentou algumas escapadas, mas o futebol muito pobre, talvez mais pobre até do que o do primeiro tempo, quando o time tava com três volantes no meio campo. No segundo tempo entrou o Alan Ruiz e as coisas... e o futebol do esporte não... não mudou, piorou. A verdade é essa. O Maguari, um time muito limitado, não conseguiu oferecer grande perigo ao esporte, né? Praticamente o Kaique França não fez nenhuma defesa no jogo, mas, realmente, é um início de temporada abaixo. Um time que fez os investimentos que o esporte fez. Contratar jogadores, né, entre aspas, peso de ouro, né? Aquele jargão que se usa, né? A peso de ouro. Fazer os investimentos que o esporte fez, pra sofrer pra ganhar do Maguari, todo respeito, mas alguma coisa não tá legal nesse começo de temporada, né? E a gente vai discutir daqui a pouquinho aqui, principalmente quando o nosso Matheus Chimene chegar aqui, daqui a pouquinho que ele tá chegando, pra gente comentar um pouquinho sobre esse começo, né, de temporada do esporte, que é preocupante. Que é preocupante, mas a gente precisa também, por outro lado, a gente entende que é o início de trabalho, entende. Mas eu acho que a gente já podia ter pulado algumas casinhas nesse trabalho aí. A gente já podia estar num nível um pouco melhor. Eu não tô dizendo que era pra dar espetáculos de futebol nesse começo de temporada, até porque o objetivo na primeira fase desse campeonato ridículo que é o campeonato pernambucano é ficar em primeiro ou em segundo. Esse é o grande objetivo do esporte, pra economizar duas datas aí daquela fase quarta de final, pra já entrar direto na semifinal e não se preocupar com mais um confronto de mata-mata. Porém, a gente olha quatro jogos. Um jogo muito abaixo contra o Petrolina. A derrota pro Retro como foi. Aí uma vitória no Clássico contra o Santa Cruz num jogo em que o Santa Cruz, por vezes, foi melhor na partida. Em alguns momentos chegou a ser melhor que o esporte na partida. E hoje, você sofrer pra ganhar no Maguari, um adversário que não ia oferecer resistência nenhuma ao esporte, praticamente zero, né? Ao esporte. Coisas que a gente precisa analisar e refletir bastante. Eu vou aqui agradecer, enquanto isso, a galera aí que já entrou aqui na live. Muito obrigado a vocês aí, pessoal que vai chegando aí. Pode mandar suas perguntas, tá? Mande suas perguntas, mande aí seus questionamentos, sua pornetada. Aqui o torcedor é livre, tá? Pra colocar suas opiniões como quiser. O torcedor aqui tem voz e vez aqui e voz. Torcedor e a torcedora, né? É que a gente sempre prioriza a democracia das opiniões, né? Tanto do torcedor quanto da torcedora. E também convidando você a seguir as redes sociais do Esportistas Blockcast, né? Siga a gente aí aqui no Instagram, lá no nosso X, né? Lá no Esportistas. Tem o nosso TikTok, estamos também no Facebook. O nosso canal no YouTube que tá precisando de seguidores, galera, espalhe aí, né? Siga a gente lá, o nosso canal lá no YouTube, a gente tá precisando de mais seguidores, né? Pra gente começar a oferecer um conteúdo do melhor pra você, tá? Então, espalhe a palavra aí dos esportistas, dos seus grupos aí de WhatsApp, pra quem ainda não segue, né? Coloca, ó, tem um perfil legal que fala do esporte, né? Que é um perfil que não tem laço político com nada, com ninguém dentro do clube. A gente tá aqui pra falar do esporte, pra apontar as coisas erradas e as coisas certas, a gente elogiar. tá? Então, espalhe a palavra aí dos esportistas, né? É... Pra quem não conhece, né? Pra quem ainda não... É... Pra quem ainda não está com a ainda seguindo o esporte, esse vlog, tá bom? É... Deixa eu... Amigo Matheus Mendiato, daqui a pouco pra chegar daqui, pra gente trocar essas figurinhas aqui, sobre essa vitória do esporte por... 1x0, vitória magra, magra, magra do esporte, diante do... do glorioso e intrépido Maguari. Tá ok? Pronto, tá ok. Voltamos agora aqui, voltamos aqui, beleza. É... Deixa eu... Deixa eu puxar aqui a... E nem a estatística de esporte Maguari, os caras colocaram lá, rapaz. Nem as estatísticas estão aqui. Impressionante. Tá... Tá complicada a coisa aqui. Tá complicada a coisa aqui. É... Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui aguardar aqui, vamos aguardar o nosso colega Matheus Mendiato, daqui a pouco a gente tá chegando aqui, tá? Vamos aguardar aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir uma... uma... É... Não, não vamos abrir a live não, vamos deixar a live aqui, tá? Vamos deixar a live aqui. É... Eu vou falando aqui, vou comentando aqui o que eu achei do jogo. Assim, torcedor, quando eu vi a escalação do esporte, né, com três volantes, né, e para o Lucas André voltando a aparecer aí no time e o Fábio Matheus e ainda o Fabrício Domingos completando meio campo, mas na verdade ele jogou aberto, como ele jogou no clássico, né, jogou pelo lado... é... pelo lado direito do campo. Quando eu vi a escalação, eu... eu achei, pô, menos mal do que os três zagueiros, mas... eu estraei, principalmente com quem o Lucas André é a primeira aparição dele, embora eu acho que o Sousa tá certo, tem que fazer teste no campeonato do Bucano mesmo, era melhor até do que o Fabinho ou do que o Felipe, né, o Fabinho e o Felipe entraram no segundo tempo, mas eu fiquei assim, bom, aí queria fortalecer mais de meio campo e vai dar liberdade total aí pro Fabrício e pro Romarinho pra alimentar o Gustavo Coutinho ali na frente. mas eu acho que não funcionou não, eu acho que não... não ficou muito legal, o esporte criou muito pouco no primeiro tempo, muito pouco. Ah... não teve aquela criação, o Fabrício Domingos não é que jogou mal, mas não foi o mesmo do Clássico, né, não fez uma... uma grande partida como não foi no Clássico. Ah... o Romarinho muito mal, o Romarinho hoje muito... os piores em campo pra mim, os piores em campo pra mim, e o Gustavo Coutinho pelo menos teve a oportunidade que pintou pra ele e ele guardou, né? A oportunidade que pintou pra ele e ele guardou. O colega Matheus Chimenez tá aqui já aparecendo aqui, vamos ver se a gente consegue agora puxar ele aqui... Não, ainda não, ainda não, é... é aquela... aquela paciência que a gente vai ter que ter... Viu? Ah, opa, agora chegou, agora chegou, pô. Vou esperar mais rápido. Depois foi mais rápido. Fala, Matheus, meu amigo. Boa noite. Falações do Brunelho, acho que tudo bem. Matheus, eu tava aqui falando que... Antes de você dar seus comentários aí, iniciar sobre o jogo de hoje, que a escavação do esporte hoje, de certa forma, me chamou a atenção. O Sul não sabia o nome dos três zagueiros, mas entrou com três volantes, inclusive um que ainda não tinha jogado, que era o Lucas André. E eu confesso que eu fiquei curioso pra ver se o time ia mostrar uma melhora em relação aos dois jogos. Teoricamente, ia ter o meio-tope mais forte, mais pegador, e ia dar liberdade para os três ali da frente, tanto para o Romarinho, quanto para o Fabrício, e o Chaco Coutinho ali, como nove, para receber essas bolas. Mas, não funcionou muito bem. O Esporte não fez um grande primeiro tempo. E no segundo tempo, parece que o time ainda piorou com a entrada do Alan Ruiz. piorou. Não conseguiu nem criar tanto quanto criou no segundo tempo. Uma partida bem sofrível do Esporte, né, Matheus? Boa noite, abraço, saudações, Brunegas. E tem aqui o Igor Ramos aqui, que o Maguari estava com cinco desfalques. E a gente já levou esse calor aí para poder ganhar no Maguari. Quer dizer, o Maguari não ameaçou tanto, mas o esporte que complicou o jogo. O esporte que complicou bem o jogo hoje. Fala, Matheus, um grande abraço. Saudações, Brunegas, igualmente. Saudações, torcedor. Saudações aos nossos ouvintes aí, que estão nos acompanhando. Cara, realmente, eu posso falar que, dentre os quatro jogos que o esporte fez nesse início de temporada, esse foi o pior jogo apresentado pelo esporte. Tanto taticamente, quanto tecnicamente. O esporte completamente perdido. A verdade é essa. Mesmo essa esse esquema tático apresentado por Mariano Sosso, deixando de jogar com três zagueiros e adicionando mais um volante, eu acho que realmente está complicado. Realmente, se for realmente esse time que o esporte, esse futebol que o esporte está apresentando ao decorrer da temporada, vamos sofrer, principalmente na Copa do Nordeste, que já está batendo na porta da gente. a questão a gente venceu, venceu, mas não convenceu. A real é essa, são quatro jogos que o esporte não mostra um futebol que convença. É a terceira vitória na temporada, mas dentre as três vitórias o esporte não convenceu em nenhuma delas. A verdade é essa, a verdade seja dita. Não é um time que já tem, é um time que tem um investimento muito grande, investiu pesado em contratações aí, gastou quatro milhões para trazer Romarinho, gastou sete para Gustavo Coutinho. Gustavo Coutinho até agora é o único assim que eu vejo que dos investimentos que foi feito é o único que vem dando frutos. Já Romarinho hoje teve um, eu acho que foi a pior atuação dele na camisa do esporte. É o pior em campo, para mim, um dos piores em campo. É triste, cara, foi realmente um segundo tempo desastroso, desastroso porque tantas oportunidades que o esporte fez de facilitar, de jogar, de concretizar a vitória muito antes do apete final e não soube aproveitar. A real é essa, o esporte Coutinho teve as oportunidades de fazer, mas não conseguiu concluir mas o esporte amargou-se por um tempo bizarro e o que me deixou ainda mais emputecido foi o fato da narradora falar que o jogo estava sendo um show só se for um show de horrores apresentado. Essa foi dura, viu? Essa foi dura. Eu estou perguntando se o torcedor está gostando do show. Um show de horror, eu prefiro assistir um filme de terror que é muito melhor, cara, que me deixa sorrindo, me deixa muito mais empolgado do que 45 minutos do segundo tempo apresentado de uma forma horrível. A verdade é essa. Cara, da transmissão, acho que a gente tem que ter um capítulo a parte, porque daqui a pouco a gente tem que falar a parte dessa transmissão de hoje. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, porque hoje eu me senti voltando na idade dos Flintstones hoje, em pleno 2024 hoje, a gente teve que recorrer 10 minutos ao rádio para saber o que estava acontecendo. Nem só pela questão de comunicação através das mídias e tal, mas tem outro fator também que a gente pode pontuar, é a questão do policiamento que fizeram com os torcedores do esporte, que vários passaram mal, porque foram colocados praticamente no kitnet ali na área de visitante. É um absurdo, realmente é um absurdo como está sendo tratado o torcedor pernambucano. Eu não vou tratar de equipe nem nada, de time, de clube nenhum. Eu realmente trato como um descaso, um descaso público apresentado pela PM e pela Federação Pernambucana de Futebol que cada dia que passa nos envergonha ainda mais. Esse campeonato já entra para a história, eu acho. Esse campeonato já entra para a história como um dos piores dos últimos anos. Ele já é um dos piores. Nem falando em nível técnico, estou falando em organização. Ele já é um dos piores da história. Eu nunca vi tanta coisa errada, tanta polêmica, o absurdo hoje, talvez o maior de todos, um presidente de clube admitindo que vendeu um manto de campo para um outro time na cara dura. Como se tivesse vendido um celular para um amigo. Eu vendi um manto de campo e acabou. E ninguém fala nada, ninguém... Passa batido. Passa batido. A verdade é isso. A federação está nem aí, está nem aí. Então, meu amigo, é esperar o quê? E coloca uma torcida do esporte no estádio com aquele vazio gigantesco, bota um espaço do esporte no esporte, um espaço de um kick-net. É inadimitível. É inadimitível. Beleza, o mando de jogo é do Maguari. Eu só queria saber, Gustavo, meu microfone aqui está funcionando de boa. Tá, tá, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Reforçando aí, é inacreditável com um clube que tem o Maguari jogando com o mando de campo, sabendo que o clube não tem torcida, o único time que tem é o mando, é o time visitante, que é o esporte, e colocar a torcida apenas ali na área de visitante, mais de 3 mil torcedores, é inadmissível. É simplesmente inadmissível. Se não quisessem tantos torcedores do esporte ali, também, mas aumenta, aumenta o espaço. Tem a área frontal, ainda tem aquela outra parte ali do arco ali, da área de visitante. Amplia aquela parte ali para o torcedor, porque ficar ali é inadmissível. Cansa o torcedor, passa mal, mulheres, imagina, mulheres, crianças, idosos ali assistindo a partida, e a PM, um choque. O povo se importando, tá fazendo o serviço deles ali, e acabou se... Tá, eles não querem trabalhar com futebol, né? A mando da federação, parabéns, levando. 11 anos aí, mamando na teta da federação pernambucana, e o que muito me deixa muito mais emputecido é o fato de que os três times da capital conseguem ser a favor dessa presidência. E o que eu acho mais engraçado ainda, que beira a hipocrisia, é os três times da capital se juntarem pra querer protestar, pra ter o mando dos clássicos com as duas torcidas. Que engraçado, né? É um morde-a-sopra, é um morde-a-sopra. Digo aí, senhor Yuri Romão, você que disse que vou falar aqui, eu tô um pouco me lixando, se quiser processar, fique à vontade, eu não ligo, tô um pouco me importando, mas a mídia não pode se calar. Ditadura na mídia não vai acontecer, meu amigo. Você está como presidente do esporte, você disse bem, você está, mas você não tem o poder de calar nenhum torcedor que fala mal não, tanto de você quanto de qualquer outro que permeia a diretoria do esporte e os conselheiros também. Muito me deixa ainda muito mais puto, é o fato de Carreiras ainda estar ali na diretoria fazendo parte, estar tirando foto com o presidente lá da Federação Brasileira de Futebol, parabéns Carreiras, você é um péssimo gestor, como você, mesmo falou pra gente, pessoalmente, olhando nos meus olhos, olhando nos olhos de Gustavo, falando que a gente ia conseguir o acesso, que ia ser um acesso fácil, realmente, na teoria foi fácil, mas você simplesmente cagar e achar que tudo está certo, não está não, meu amigo, péssimo, você é um péssimo gestor. Eu quero saber, você envergonha um diretor técnico, você não, amigo, se você chutou uma bola na sua vida, uma vez, foi quando você era criança, você não sabe quantos jogadores ficam de cada lado em campo, você somente visa lucros, lucros e lucros, amigo, a verdade é essa, senhor Yuri Romão, você nos envergonha como presidente, estando presidente do Esporte Clube do Recife. Graças a Deus que sua gestão está acabando, infelizmente, a nós que vamos aí votar nas eleições futuras no segundo semestre, ele vai deixar o seu próximo sucessor, não é isso? e parabéns também à presidência do Náutico, presidência do Santa Cruz também, que só fazem mamar na teta aí do clube há anos e anos, gestões péssimas que levam o time a não ter divisão e outro a ter um a viver na terceira divisão e ainda mais apoiar um presidente de federação pernambucana que está 11 anos no poder, nunca fez nada pelo Estado, nunca fez nada pelo futebol pernambucano e vive aí nos prejudicando de tempos em tempos, é isso, cara, 11 anos aí mamando no poder e é isso, só ganha dinheiro e a gente nunca vê resultado favorável para os clubes pernambucanos, muito menos para o futebol pernambucano, isso é inacreditável e inadmissível. É, cara, você resumiu bem, é muita hipocrisia, hoje os três clubes ainda tinham entrado com pedido na justiça para reverter a decisão da EPE, dos clássicos que fosse da Única, conseguiram, a FPF, claro que abaixou o rabinho, botou o rabinho entre as pernas e aceitou, porque ela não vai bater de frente com uma decisão judicial, não é possível, não é possível que a empáfia de Evandro chegaria a tal ponto, porque aí eu já ia dizer que ele era o novo Kim, o homem do lado da Coreia, é, é, mas é, ele ia chamar de coronel os inocentes daqui a pouco, se ele tivesse isso, mas é muita hipocrisia, entram na justiça contra a FPF, mas há um dia atrás estavam os três presidentes fazendo fotinha com o Evandro Carvalho lá na sede da CBF, estavam lá fazendo foto, não sei pra quê, não sei que reunião foi essa, também pouco me interessa saber o que é que discutiram nessa reunião, o concedor também para eles é detalhe, para mim também é detalhe o que eles foram discutir lá, estou pouco me lixando também para isso, né, e outra coisa, é, antes da gente voltar para o texto, essa história dessas ameaças aí que o irmão, não é a primeira vez que tem presidente do Esporte que faz isso não, já teve outros que fizeram com esse papinho ali, processar, não sei o que, e na verdade não processam ninguém, eles são tudo frouxo, né, eles têm medo, na verdade, ele é aquele cão que late, mas não morre, só faz barulho, só faz barulho, e não há porquê processar ninguém, porque ninguém está falando da vida pessoal de ninguém, exatamente, só na vida pessoal de absolutamente ninguém, as críticas que estão sendo feitas é a gestão, a gestão do Esporte do Recife, que não é boa, que não é boa, e que vai terminar agora em dezembro de todo jeito, seja com o presidente da situação ou da oposição, mas o Yuri Romão está presidente do Esporte até dezembro, então ele não vai ficar 10 anos no poder, com o Levão do Carvalho, então, menos, 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 faça seu trabalho e deixe a gente aqui fazer as críticas pertinentes ao seu trabalho, porque crítica pessoal aqui ninguém nunca fez e nunca ninguém vai fazer, ninguém vai sentir o direito de falar da vida de seu ninguém, agora, se você for mal, se você deixar o outro acesso escapar, a torcida tem todo o direito de criticar, e o Esporte isso também, como qualquer outra mídia independente que cobre o Esporte, tem o mesmo direito, é isso, mas vamos lá, Matheus, vamos voltar a falar desse jogo de hoje, também não tem muita coisa para a gente falar, mas vamos falar, infelizmente não tem muita coisa não, não tem muita coisa para a gente falar, eu queria, Matheus, que você, eu sabia a sua opinião, com relação, a gente, o que eu estou notando é o seguinte, está acabando a munição de Mariano Sousa que feche, ele já não tem muita coisa a mais para fechar, o único jogador que ainda não estreou no Esporte, é aquele cara que veio no São Paulo, Pedro, Viena, é o Viena, é o único jogador que ainda não estreou, é o Zagueiro, é não, ele é meia, ele é meia, é o meia, é, que é o único que ainda não estreou, o Riquel entrou hoje no segundo tempo, também não deu para ver muita coisa dele, e falta só esse rapaz estrear, ou seja, está acabando as opções de Mariano Sousa de feche, assim, principalmente na posição de meia, e a gente está vendo que está precisando de um meia. É o setor mais deficiente de todos, é o setor mais deficiente de todos do Esporte hoje, claro, sem dúvida nenhuma, o Esporte está bem, o Esporte está bem, na teoria, está bem, está bem, apresentado na defesa e no ataque, verdade, você é isso, só, agora o meio, o meio é um 10, é o que fazer, como é que a gente vai trabalhar lá na frente, não tem, não tem como distribuir um passe sem um meia de criação, se o Esporte não tem um meia de criação, os pontos vão ter que trabalhar mais, vão ter que puxar pelas pontas, e tentar trabalhar por ali, e bola alçada na grande área, que foi o que aconteceu nessa partida, muitas bolas alçadas na área e que não foram aproveitadas. Cruzamento, muito fraco, muito ruim, tanto do Lucas Ramon, também, não fez uma, errou muito cruzamento, também, embora, eu acho que defensivamente ele até foi bem, mas, ofensivamente, ele deixou a desejar, deixou a desejar. deixa eu mandar aqui um abraço aqui para o amigo Zico Nunes aqui, pelo esforço todo, valeu, Zico, abraço a você, valeu, abraço, siga a gente aí, pode continuar assistindo. É, eu acho que agora faz-se necessário demais a contratação de Rio Meia. É a história que Barleta está aqui em Recife. Tem essa conversa, né? Tem o saldo Christian Ortiz, também, que está sendo, o dito Ortiz, que está sendo falado aí, que é um... Isso já é nome, já é nome de Sosso. Isso já é um... É, provavelmente, mais uma indicação de Mariano Sosso, né? Que estava lá no Equador, no Barcelona do Equador, mas ainda não está confirmado, se vem mesmo ou não. E a situação de Barleta, disseram que já estava quase tudo encaminhado, mas a gente não sabe. A gente realmente não sabe a história, porque estava tudo encaminhado, também, à contratação de Lucas Lima. É, exatamente. A gente só tem a mesma coisa com o Lucas Lima, né? Quando o esporte anunciar. A verdade é essa. Esse ano virou uma hipótese que está muito grande nas apresentações, divulgações de jogadores do esporte aí. E tem a história de Cariúz, que parece que agora vai dar para trás de novo. Vai dar para trás de novo, porque ele entrou com um pedido para arrebentir a pena dele, parece que não foi aceito. Não foi aceito ainda. É, porque o prazo que é apresentado para a volta de Cariúz, estava dado para o dia 27 de janeiro. 27 de janeiro é no sábado. Então, o esporte fechado ainda está aguardando, tecnicamente, está aguardando essa novela aí entre Cariúz e FIFA. Ali é a liberação, se ele vai transformar a punição dele, o resto da punição dele em multa financeira. Mas, cara, é uma posição que hoje eu não sei se é realmente carente de posição, nessa posição. Se ele, se Cariúz fizesse tanta diferença e fosse um meia atacante, tudo bem. Eu sentiria uma falta muito grande, mas é realmente é complicado, cara. O esporte realmente está numa situação, numa sinuca de bico. Uma sinuca de bico complicada, porque eu não consigo nem pensar no pernambucano. Meu problema, eu estou almejando, estou mirando a Série B e a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste que começa agora dia 4, começa agora no próximo fim de semana. Muito me preocupa, porque é a base de como a gente vai se apresentar na Série B. E por sinal, nem tem tabela ainda, cara. É um negócio incrível, a gente não sabe, falta 10 dias para começar essa competição, a gente não sabe quando é que o esporte vai estrear, com quem. A confederação da CBS, cadê ela? Ninguém nunca se apresentou para falar, a tabela está aqui. vai ser isso, vai ser... Foi anunciada essa semana, o grupo do esporte. Mas cadê a tabela de jogos? A gente precisa saber quando é que o esporte vai jogar, contra quem o esporte vai jogar, fica esse vão aí. Até para o clube se planejar, até para o clube se adiantar, questão de hotel, de passagem, essas coisas todas. os caras divulgam o grupo. Tá, mas e a tabela? Cadê o principal? Tudo bem? Isso já no dia seguinte, pois é, já botaram lá no dia seguinte, vamos divulgar a tabela, o grupo que sai hoje e a tabela sai amanhã. É tão difícil fazer uma tabela com sete rodadas, é tão difícil. Obrigado, cara. Obrigado demais. Um abraço aqui para o Artur.ouk aqui, mandando aqui um boa noite para a gente. Salve a sombra negra do Artur, aquele abraço, irmão. Valeu, Artur, um grande abraço, um grande abraço, meu querido. Então, e olha, cara, eu vi um comentário hoje e eu não sei, tomara que isso não aconteça, mas eu vi um comentário que diz assim, se o esporte tiver essa bolinha aí na Copa do Nordeste, o Bahia vai devolver aquele 6x0. Com juros e correção monetária, pode ter certeza. Se continuar jogando isso, vai sofrer na mão do Bahia. A verdade seja disso. A gente tem que admitir que hoje o Bahia tem os melhores filmes do futebol brasileiro, não é nem do futebol modéstico. É uma das melhores meio-campos do futebol do Brasil. É o que eu venho falando, cara, é o que eu venho falando. Enquanto nós não tivermos uma safia aqui, vamos continuar nessa. Vamos ficar atrás e é isso. Não vão ter jogadores de nome, jogadores de peso, nunca vão passar, não vão mais passar por aqui. Vai ser difícil porque a questão financeira pesa, verdade seja dita. Todo mundo sabe o grande diferencial financeiro. O Bahia, agora que nessa semana completou 60 mil sócios-torcedores. O esporte dá uma ideia. fica para trás. Mais uma vez, a gente vai ficando para trás. Mais uma vez, o cenário pernambucano vai perdendo o foco do Nordeste. Não vem sendo mais sendo falado. Então, chega a dar um desânimo até falar sobre isso. A real é... Eu não vou nem falar de campanha de sócio no esporte porque é algo também que eu canso de falar. Aí entra ano, sai ano. não muda nada. Infelizmente, infelizmente, porque é complicado. A realidade é essa. É um clube onde o Bahia estava batalhando para conseguir, conseguiu dobrar o Corinthians e o Palmeiras na contratação do jogador do Fortaleza. O que foi se tornou a contratação mais cara do futebol nordestino. Se eu não me engano, foi R$ 26 milhões a contratação dele. Ou foi R$ 26 ou foi R$ 29. Foi uma coisa assim. Cara, não tem como bater isso. Com dinheiro, assim... É, hoje é outra realidade. Se a gente conseguir bater no Bahia de verdade, aí a questão vai ser mais moral do que financeira. Do que técnica. A verdade é essa. A gente consegue impor ali na moral, mas na técnica é quase impossível, cara. Os caras estão indo para a Europa treinar. Beleza. Ganhar, empatado com o Blackburn. Oh, segunda divisão. Oh, pô. Mas com o investimento que tem, se o esporte tivesse realmente esse investimento, se realmente eu estou falando aí, a SAF é o futuro. Profissionalismo, gestão, publicidade, aumento de números de sócios, ampliação de... É isso, cara. É o que realmente vai nos trazer a realmente números maiores. Por que essa questão da SAF? O esporte, quando fechou com Adidas, o esporte teve na época, quando tinha Adidas como patrocinador master, o esporte terminou em primeiro o clube que mais conseguiu vender camisas no Brasil foi o esporte. E foi um investimento muito bom. Agora você multiplica aí se o esporte tivesse uma SAF. Se o esporte tivesse uma volta de uma Adidas, de uma Puma da vida, o que a gente ia conseguir? Sabe? Cara, eu nem falo assim. Basta a dia. Jogadores de seleção, jogadores de nível Europa vindo jogar aqui. vendo a oportunidade sendo criada. Mas é como o Yuri falou, né? O Yuri deu nessa mesma entrevista que o Yuri falou sobre... Na verdade, entrevista não. Essa ameaça que ele fez aos torcedores e à imprensa é o que ele falou. A única coisa que eu consigo ver e concordar a ele é que não tem... O esporte não tem uma conversa sobre isso. E é o que acontece. O esporte não está tendo uma conversa. mas aí é que bate na tecla de onde é que vem esse dinheiro que o esporte até ano passado não tinha dinheiro suficiente para montar uma equipe para 2024. E como é que saiu 7 milhões para contratar Gustavo Coutinho por 4 anos? Como é que você tira 4 milhões para trazer... Não, 4 milhões em Romarinho. 7 milhões em Gustavo Coutinho. 2 milhões em Gustavo Coutinho. Ainda comprou o Thiago Couto ainda. Aí eu te pergunto... Isso, comprou o goleiro também por 2 milhões. Aí eu te pergunto que caixa é esse que o esporte tem que até dezembro do ano passado não tinha para montar esse elenco para a Série B para a temporada de 2024? É... Sabe? Mistério... De onde é que está saindo esse dinheiro? Senhor Yuri Romarinho... Eu como torcedor e como analista e comentarista aqui do esporte eu gostaria muito de saber que caixa é esse que o esporte teve. Porque se o esporte tinha esse dinheiro o esporte poderia muito bem ter segurado o Luciano Juba. Poderia? Poderia? Poderia ter feito um contrato de uma proposta para ele? Não foi oferecido 4 milhões para... O Bahia não ofereceu 4 milhões para ele e o esporte não aceitou? Como é que pode? E por que o esporte não tem que fazer? Poderíamos ter contra a paga o bolheiro... Aumentar teu salário aí... Mais duas vezes aí teu salário vai aumentar. O dobro do teu salário que tu recebe hoje a gente vai multiplicar por dois. E aí? O que é que aconteceu? Se tinha dinheiro agora se tinha dinheiro em caixa então por que não investiu no cara para continuar? Muito me estranha essa questão de onde está saindo esse dinheiro. Não estou falando... não estou levantando questões de desvio de dinheiro nem nada do tipo. Não, não. Mas a questão é se não tem uma SAP envolvida quem é que está pagando por essa contratação? Essas contratações? Porque as entrevistas de um mês atrás para agora não batem elas não se encaixam. Se não tinha dinheiro há um mês atrás como é que a gente tirou mais de 10 milhões para conseguir contratos de 4 anos trazer cara de 7 milhões e pô... Fazia muito tempo que o esporte não comprava jogador assim. Exatamente. Nesse valor. Nesse valor. Era empréstimo ou o jogador sem contrato. Quando comprava era ali bem baratinho. É, pagavam 2 milhões no máximo estourando. Pois é. Pois é. Agora se pagar 100... Será que não tem algum investidor aí que já está botando as manguinhas de fora e daqui a pouco vai aparecer como candidato para passar? O que a gente estava falando... Será? Existe um grupo existe um grupo e Yuri nega que exista mas existe um grupo se eu não me engano é Elenco Esporte. É Elenco Esporte. Isso. Elenco Esporte que detém também que detém os direitos de Zé Roberto e de Caíque. Zé Roberto Caíque trabalhou com ele. Não. Não. Tem o adiantamento tem o adiantamento sim, tem. Só teve o adiantamento de 25% do valor da primeira parcela. Pois é. Tem muito dinheiro. Eu sei que vai entrar uma grana pesada aí. Mas não entrou toda essa grana. Exatamente. Só foi toda essa grana. 25% da primeira parcela. 25% da primeira parcela. Quer dizer, o Esporte está torrando dinheiro sem saber que vai receber. Você está torrando tudo de uma vez é arriscado. Porque vai para aí. O Esporte já falou que tinha. Esse dinheiro entrou esse ano. Pois é. Para essa temporada o Esporte já tinha. O contrato que o Esporte tinha que o Yuri falou é que era dinheiro de caixa que já se encontrou. Dinheiro de caixa. Pois é. Exatamente. Agora eu fico pensando. Ano passado o Esporte não vai ter uma venda milionária. Não vai ter um jogador por 10 milhões 15 milhões. Não tem uma venda milionária. As rendas da ilha do Retiro ano passado não era para ter um dinheiro desse tamanho. Tanto que a gente passou algumas rodadas pelo mando de campo sem lucro por algum. É. Os primeiros três jogos da Série B foram sem público. Depois teve aquela... Os outros tiveram a reversão de só mulheres crianças e PCDs. Isso. que não teve... Mas no geral ainda tinha questão de cheque. Ainda tinha o cheque. Muita gente entrava no jogo sem pagar o cheque. Fazia o cheque. E dessa a gente teve um rambo financeiro de 5 milhões. Os jogos que o esporte passou sem receber nenhum 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 ponto no bolso foi um prejuízo de 5 milhões. Aí... Eu acho que a gente vai descobrir isso com muita clareza quando saiu o balanço. Que já deve ser agora lá para março e abril. Aí a gente vai saber de onde é que entrou essa paulala de grana que o esporte vai pagar até agora. Outra... Outra que... Falando desse balancete desse balanço é... Gostaria também de frisar novamente eu venho falando sobre isso. Eu falei ontem sobre isso no Twitter. Mas eu trago para cá de novo esse assunto porque é... É estranho que o Yuri já faz mais de um mês e o silêncio perdura na... na direção da ilha. Senhor Yuri e demais dirigentes. Onde é que estão aí esses repórteres que vocês tanto disseram ao final da temporada que estavam na folha de pagamento do esporte? Porque até agora eu não vi. Todo mundo até agora. a mídia está batendo em cima. A gente está batendo em cima. A gente quer saber de onde é que... Quais são os nomes porque a gente tem que dar nomes aos bois. Pois é. Então, se... Pois é. Opa! Não vou... De onde é que saiu esse dinheiro? Cadê? Quem são esses repórteres que recebiam? Quanto é que... É, muito fácil, né? Fazer a divulgação e jogar. Acusação sem fundamento não existe, cara. Você está colocando no mesmo balaio gente séria e tem gente séria trabalhando na... Olha o momento aqui com a espontura aqui no chat aqui, olha aí. Está perturbando aqui, está perturbando aqui. Eu não posso deixar ela aqui no colo. Não, mas é. Então, como eu estava voltando ao assunto. Porque você coloca gente séria no bolo também. Gente que não tem nada a ver com isso. Se tem gente... É uma responsabilidade muito grande uma acusação muito grave falar que as pessoas da mídia estão... Estão recebendo dinheiro por fora. Recebendo por fora ali. Então, a gente quer realmente saber se existe ou não. Porque... Por mais que ele diga que não foi na gestão dele, foi em outra gestão, eu quero saber quem foi. A gente quer saber. Quem pagou, quem recebeu, a gente tem que saber. Até porque essas pessoas podem estar aí trabalhando agora cobrindo esforço também. E aí? Podem não estar mais. Mas seria bom saber quem é. Para não botar a gente séria de... O filme não é o balaio. O filme não é o balaio. que disse que entra caso precisa de uma explicação. Porque você não pode simplesmente jogar isso ao vento e achar que o pessoal vai esquecer. Torcedor e a mídia não tem a mente curta não, meu amigo. Você tem que ter responsabilidade na sua fala. Se realmente você bateu na mesa ali de imprensa falando que tem nomes ali que recebem, a gente quer as provas. Joga aí na roda, irmão. E se ele tivesse decidido, garanto a você a torcida iria apoiar sempre. Exatamente. A torcida iria apoiar para saber. Uma coisa, um problema que a gente vê na gestão dele não vai não dar outra. A gente vai continuar cobrando aqui e vai bater palmas se ele realmente tiver comprovado assim, ó. Tal, tal, jornalista recebeu na gestão de tal. Está aqui, ó. Tudo aqui, ó. Comprovado de forma... A auditoria aqui rolou. Esses nomes estavam recebendo jornalistas de tal rádio, de tal TV, de tal blog, de tal... Independente, irmão. Se tiver, comprove. Se não tiver, vai ter que arcar na justiça por isso. Porque isso é uma acusação grave. E eu gostaria também de saber por que o sindicato dos jornalistas até agora também não levou isso para frente. Por quê? Por que será? É, por quê? Será que sabe que realmente tem alguém que está fazendo isso? Cala a boca, cala a boca. É tipo, ó, vamos deixar quieto. Já que ele não falou, vamos ficar quieto. A gente não quer acusações. A gente não está fazendo acusações. A gente quer a conclusão de uma investigação. Não foi dada uma investigação? De um lado, existiu a questão dos jornalistas daqui, da mídia jornalística aqui, falando que queriam explicação, que disse que ia entrar na justiça e tal, e depois morreu. Simplesmente morreu. Eu vejo muitos jornalistas calados, vejo alguns comentarem sobre isso depois das ameaças de Yuri Romão em relação ao acessar que ele tinha. É, exato. Alguns falaram para falar sobre isso. Ok, beleza. Mas e aí, irmão? Se ele ameaça nesse quesito, por que a mídia não pode continuar cobrando aí? Porque já faz mais de um mês que ele fez essas acusações. A gente quer explicação. Por que a mídia está se calando? Existia um cala a boca, botaram a mordaça, na federação, nos jornalistas daqui, para não entrar em conflito com a diretoria, com o próprio Yuri Romão. A gente quer saber, porque essas histórias ficam muito mal contadas. Eu também gostaria de saber. Aliás, eu tenho muita vontade, é porque realmente ele não vem, ele não interage com a mídia independente. Ele só vai em alguns blogs dos amigos. Mas eu vou chegar muito difícil de que Yuri Romão um dia passe de um podcast com a gente, para a gente ter uma conversa sobre esses assuntos. Não para xingar, para xingar ninguém, nada disso, mais uma conversa, para a gente esclarecer as dúvidas que a torcida tem, que não é só eles, Matheus, que tem. A torcida tem. E a gente gostaria muito que ele vinte um dia, ele, a gente toca, vamos conversar e tal. A gente faria uma live, um podcast, e faria perguntas para ele, garanto, de mais alto nível. Seria perguntas de mais alto nível. Ninguém aqui bater boca com ninguém que é que a gente está para isso. Mas, eu gostaria muito para ele mesmo, para ele perguntar. E essa história de jornalístico que estava recebendo por fora do esporte, por que você não apresentou naquele dia? Eu acho, realmente, concordo com você, acho completamente. eu acho que impossível isso realmente acontecer. Mas, ele não vai falar. Ele não vai dar espaço para a mídia independente. Não, ele não, não vai. O clube não tem, o clube é muito fechado para as mídias independentes. Infelizmente, a gente, existe uma parcela muito pequena. Só aquela questão de amizade mesmo com diretores, com conselheiros e tal, existe aquela questão de, a gente consegue fazer uma nota para vocês e tal, mas a mídia independente sofre muito, porque a gente sabe a demanda gigantesca que as grandes mídias do Estado têm, não conseguem realmente cobrir 100%, mas conseguem dar a notícia, de fato, a que realmente importa. mas a gente, como está por dentro do clube, a gente tem mais o que conversar, o que falar e tal. Então, é complicado. Eu acho muito difícil um dia a gente ter Yuri Romó aqui. se isso acontecesse, cara, eu realmente deixaria minha carteirinha de sócio de lado, deixar o meu papel de torcedor de lado e me assumir realmente aqui como um jornalista esportivo aqui, tratando claramente, seriamente, sobre os assuntos que realmente importa aqui, por enquanto, o esportista falando, que é sobre esporte. É, mas não tem problema. Se ele não quiser falar, nas eleições, vai ter candidatos que vão querer falar. Os candidatos sempre procuram, né, esse tipo de mídia porque eles querem aparecer. Então, na hora da eleição, pode ter certeza que aqui algum deles vai falar com a gente. Aqui, o Arthur comentando aqui que ele uma vez encontrou o Yuri lá no antigo bebê, tentou puxar uma cadeira e conversar. Ele não vai abrir. Não, ele é o cara meio fechado, mas a gente sabe disso. Ele é o cara do interior também, então tem esse, sei lá, essa coisa assim meio... É um ponto muito, muito importante que você tocou aí que é realmente o esporte tá cada dia mais se afastando da torcida. Ah, isso aí é... Eu digo mais, eu digo mais, a torcida vai se afastando cada vez mais do clube porque... Por que o esporte não cresce em número de sócios mais? Porque a torcida vai ao time ao final de uma partida. Porque é... a torcida não ajuda o clube mais com tanta veemência feita antigamente. Antigamente, eu digo, mais ou menos um ano atrás. Cara, como o clube vem sofrendo tantos, tantos problemas, eu não digo nem financeiro, mas sim de credibilidade que passam, porque, verdade seja dita, todo mundo que passa na diretoria e que tem uma fala problemática que pesa gigantesco. Desde daquela vez que falaram que estão querendo transformar o esporte em chacota ou do dia que falaram que o esporte vai subir, vamos... Nordeste, Pernambuco é muito pequeno para o esporte e já vem da direita da gestão passada. Isso é uma problemática muito grande que se cria. Então, é uma imagem muito feia, ainda mais que vem sujando a história do esporte. E não é assim que a gente quer deixar o clube. Não é assim que o torcedor quer. O torcedor hoje se afasta por isso. E hoje, cara, o esporte entrou em campo com a faixa com a foto da Dona Maria hoje. Acho que foi ontem, foi o aniversário dela. Foi o aniversário de 99 anos dela, se ela tivesse vivo. Se tivesse vivo, eu completaria 99. Fique imaginando a Dona Maria vendo lá de cima o jogo de hoje. Ela deve ter ficado bem... bem chateada. Bem pela vida, cara. É, bem pela vida. Mesmo com a vitória assim, todo mundo fica muito triste e é... é triste. É triste você acompanhar como torcedor. Falo realmente... Muitas vezes eu tento não trazer o meu lado torcedor aqui, mas é... é muito desgastante concordar com o rival, sabe? Com o torcedor dos times daqui de Pernambuco quando falo sobre esporte e ter que realmente concordar. aí eu deixo realmente o lado torcedor, que é aquele lado que o torcedor do esporte é chato, que defende até quando está ruim, mas hoje eu não consigo defender de tal forma porque eu tenho que ser realmente muito mais realista do que acontece. Então, cara... Matheus, só para a gente, então, já estamos aqui com... deixa eu ver aqui... deixa eu ver aqui... 50 minutos de live... Vamos dar... Antes de a gente fechar aqui a nossa live, queria só perguntar para você, o que você achou das vaias no final do jogo? Justas para... para o fim do jogo? Inclusive, os jogadores foram lá cumprimentar a torcida de novo como já tinha acontecido no ano passado e levaram mais vaias do que a gente. Só que a do ano passado foi pior, né? A do ano passado foi pior, cara. A gente estava lá, a gente viu que... A gente presenciou isso ao vivo, a gente viu o quão ridículo foi o torcedor saí de casa e veio uma pataquada daquela apresentada para uma chance de voltar para o G4. Cara, muito difícil. A de hoje, realmente, o esporte mereceu porque venceu mas não convenceu e a gente não quer somente uma vitória, a gente não quer vencer de 1 a 0 assim, a gente quer um jogo, uma dinâmica de jogo onde o esporte esteja lá, 90, não seja 90 minutos de jogo batendo de frente, mas a gente quer intensidade, cara. A gente quer intensidade e esse time do esporte não apresenta intensidade. Vencemos... Essa é uma das preguiças para quem Mariano Fusca foi tratado. Vencemos hoje com um gol cagado, verdade seja dita, porque se não fosse um erro do goleiro, do Maguari, o jogo teria terminado de empate e ia ser uma vaia muito pior do que aconteceu hoje no final da partida. mas, cara, é muito difícil. Eu quero muito ver... Queria muito que o esporte tivesse uma dinâmica de jogo, mas a cada partida que acontece fica muito mais complicado de ver. É verdade. É, e o Arthur aqui está colocando que geralmente não concorda muito com o vaia durante a... Com mais raiva que se sinta, mas em algum momento elas são necessárias e hoje foi justíssimo. É uma vitória quase que o acaso. Essas vaias não aconteceram na temporada ainda, mas essas vaias têm que mostrar que o torcedor não está satisfeito. Na verdade, são três... E a vaia tem relação ao que está sendo oferecido. Exatamente. E a torcida espera mais... A gente quer mais produtividade, mais ação de jogo. Quando mais for aparecer, a qualidade aparecer, você vai aplaudir, não tem dúvida nenhuma. Você vai aplaudir agora para apresentar esse futebol água com açúcar de hoje. Total. Água com açúcar. Água de fuchu do esporte do Moisés hoje. Com Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, não dá. E a nossa forma é uma vitória quase ao acaso mesmo. Se não é aquela falha ali do goleiro, eu queria ser de 0 a 0, né? Teria sido 0 a 0. Pois o esporte não teria feito nada depois para poder fazer o gol. É, o esporte perdeu muito gol. O esporte perdeu muito gol, muita chance ali de contra-ataque. O Maguari também não foi eficiente, não teve... Não botou medo no esporte nenhum no minuto. Só um minuto. Não fez nenhuma defesa. É. Difícil. Só eu acho que a última bola que foi assim, ó, que deu uma assustada, mas de resto, 90 minutos, irmão. Não teve nada. Os caras simplesmente vieram para conseguir buscar um ponto, uma bola perdida. Estava jogando por uma bola. E o esporte deveria aproveitar essa deixa aí para ter enfiado o gol, para ter enfiado o gol, velho. Para ter mostrado que realmente o time está conciso, ali está todo mundo junto. É complicado, complicado, é complicado. Pois é. É, mais uma mensagem aqui do Arthur, até confunda com o rodízio de elenco, que o PE é o momento para isso, mas não estão desempenhando o mínimo. Eu também acho. É para rodar o elenco, é, mas é para rodar com qualidade, para ter um pouquinho de esporte, ao menos um pouquinho, um pouquinho só de qualidade, né? Agora, ficar rodando o elenco, troca cinco caras de um jogo para outro, e o time não melhora... E vale voltar naquele ponto inicial do começo da live, o Maguari jogou com cinco desfalques. Exatamente. Cinco desfalques. O Maguari jogou com cinco desfalques. Exatamente. Não tem como. Um time que é como o Maguari, que nem tradição tem, desculpa, a verdade seja dita, cara, a gente tem que ser realista nesse ponto. Sim? Os caras têm cinco desfalques ainda, os caras fazem praticamente, pô, jogadores, que vivem com, sei lá, com um salário mínimo, dois, no máximo, pô, ganhar de um a zero de um clube desse. Temos, temos noção, né? eu, 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 faria tanta diferença assim, mas era um tipo, era um desfalque. Isso aí é o que tá, poderiam não fazer tanta diferença, mas era obrigação do esporte, meter uma goleada, o saco, o que quer ganhar de dois a zero, ganha, mas mostra um futebol bonito, velho, mostra uma cadência de jogo, mostra um time que quer vencer, que tá indo pra cima, pra vencer, mas, pô, nessa lentidão, que continua a lentidão de Mariano, Mariano Souza só sabe ir do lado, de uma ponta pra outra do, 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 da área técnica, praticamente, daqui a pouco ele tá abrindo um buraco na área técnica. É, ele pegou a mania do São Paulo, ele tá igualzinho a Jornal de São Paulo. Exatamente, e tá pegando a mania também de ficar trocando jogador, velho. Exato, parece que é um, eu quero ver, até onde ele vai continuar trocando jogador, até onde ele vai continuar trocando esquema tático, ou, ou bota 11 jogadores em campo pra serem time titular, ou que seja um jogador diferente pra mudar, beleza, a gente aceita, mas ficar mudando o elenco, trocando de, trocando de jogador, pô, me ajude, velho. É, pessoal, pra fechar aqui, o Azul, ele corre mais na área técnica que alguns jogadores em campo. Acho que hoje ele correu mais do que Alain Ruiz, com certeza, com certeza. Garanto que mais do que Alain Ruiz, hoje ele correu, não tem a dúvida nenhuma. Com certeza. Bem mais, bem mais. É cansativo, cara, cansativo. É isso, gente. Bom, estamos já chegando aqui ao final da nossa live, quero agradecer primeiro a galera que entrou com a gente, que interagiu, que mandou comentários aqui, ficou com a gente até agora, dizer que em breve teremos novidades importantes aqui, mais uma vez ressaltar, que está chegando aí, momentos de novidades importantes aqui no nosso canal, não é, Matheus? A gente está aí já em processo de início, de mudanças aí do canal. A gente espera que na próxima live a gente já possa anunciar de fato o que mudou, o que vai mudar, o que tem pela frente, a gente está ainda nesse processo final de arrumação das coisas. Mas é isso aí, Matheus, para fechar, queria que você deixasse aí seus comentários finais aí, o Esporte Volta a Campo agora é só segunda-feira, contra o Afogados, na Arena. Contra o Afogados, dia 29, dia 29 é, dia 29. É, isso, depois, acho que depois eu não me recordo quanto vai ser o jogo. Eu acho que vai ser às 8 horas da noite, eu acho. Não, depois do Afogados, eu não sei se o Esporte vai ter mais o Afogados. depois do Afogados, eu acho que o Esporte pega o Náutico, não? O Náutico ou o Central? Não, não sei. E ainda vai, aí, eu sei que no outro fim de semana é estreia na Copa do Nordeste que ainda não sabe por quem, né, quando vai ser. Obrigadão, Arthur, aí, por nos acompanhar, de verdade, a gente agradece muito. Nos acompanha aí que novidades estão chegando, coisas boas estão chegando, aí, para mudar o cenário daqui dos esportistas e tal. E é isso, cara, eu, eu, realmente, eu estou cansado. eu, eu realmente estou cansado, mas, é, cara, quero muito que segunda-feira o cenário seja outro, que a gente volte, que a gente volte com a notícia boa, tanto a apresentação de um futebol melhor do esporte, é isso que eu quero ver, na verdade, é isso que eu quero ver, que eu espero do esporte. Claro, claro, é isso aí. Muito bem, torcedor e torcedora, então a gente vai ficando por aqui, Matheus, meu querido, abraço, salvação e júbrio-negras, até a próxima, valeu, até a próxima, voltaremos. Lembrando, torcedor, todas as quintas a gente vai estar aqui, uma live, ver o jogo ou não do esporte, quinta-feira a gente está aqui, né, para a gente, é, debater as coisas do leão, para debater os assuntos aí, mais importantes do clube, então, na segunda-feira, não teremos live, mas na quinta-feira, a gente tem, e aí a gente vai comentar, né, sobre o que rolou aí, nessa semana do esporte, mas sim, com a gente, só se acha que a gente vai estar sempre comentando, a cobertura lá, diária, né, todo dia, e lembrando que, todas as quintas-feiras aí, independente do que acontecer, pode estar chovendo canivete na rua, o, o, sei lá, o que estiver acontecendo, a gente vai falando do esporte, porque as quintas-feiras, realmente, são únicas, exclusivamente, do leão da ilha do Rio, a pena. Vai ser dedicado ao esporte do Recife, já está toda a quinta-feira, qualquer live extra, extra aí, que possa acontecer, a gente vai comunicar, a gente avisa, a gente avisa para todo mundo, sim, só em casa, é extraordinário, mas, quinta-feira, a nota aí é de lei, é sagrado, né, tendo o jogo do esporte, depois do jogo, não tendo, mais cedo, aí a gente faz a nossa live link aqui, e debate, tá bom? Galera, valeu mesmo, abraço a todos, até a próxima, boa noite, pelo esporte e tudo, melhoras aí, para o futebol do clube, e até a próxima. Não está precisando. Valeu, valeu, até os abraços, meu querido, tchau, tchau. Falou, até a próxima. Tchau. Tchau.